Nós estamos aí com segunda dose, que é a população completamente, vou até abrir meu painel aqui agora, completamente vacinados, ou seja, com duas doses ou aquela vacina que é a dose única, nós temos hoje exatamente 56% da população acima de 15 anos já com primeira dose. Com segunda dose, nós estamos com 21% da população acima de 15 anos completamente imunizados. Ainda é um percentual baixo para a gente considerar um grande impacto nos indicadores, mas quando a gente vê por idade, a gente vê sim que aquelas pessoas completamente imunizadas, elas têm uma chance menor de ter formas graves e de ódio. Flúvia, vários países já estão discutindo terceira dose, alguns estados do Brasil também já estão tocando nesse assunto. Como é que Goiás está debatendo a aplicação de terceira dose de vacinas? Olha, é algo que a gente ainda, na verdade, a gente precisa de estudos. Os estudos mostrarem que para determinada essa ou aquela vacina ou determinada idade precisa de um recurso. Então, são os estudos que vão nos mostrar isso. A partir do momento que houverem estudos robustos que comprovem que essa ou aquela vacina precisa de uma terceira dose para determinada idade, a gente vai acatar com certeza. O próprio Ministério também não vai deixar de acatar. Mas a gente precisa ter estudos, a gente precisa ter muita cautela com o Ares. A gente nem conseguiu vacinar nem 25% da nossa população com duas doses ainda. Tem 50% apenas com uma dose acima de 15 anos. Então, todas as decisões têm que ser tomadas com base em evidências científicas robustas e sempre com muita cautela. Então, por enquanto, esse debate está fora de cogitação em Goiás? Enquanto não tiverem estudos que comprovem essa necessidade, sim. Flúvia, tem uma outra situação também que a gente tem visto, inclusive tem a mãe de uma colega nossa, que tomou as duas doses, faz parte de aí, tem comorbidade, tomou as duas doses e está internada em estado gravíssimo. Esse tipo de situação tem sido comum ou são casos raros? Olha, entre não vacinados, muito comum. Em pessoas vacinadas, menos comum. Quando a gente compara a ocorrência entre vacinados e não vacinados da mesma faixa etária, a gente vê que isso é muito mais comum entre não vacinados do que em vacinados. Agora, pode acontecer caso grave entre pessoas vacinadas? Pode. Nenhuma vacina é 100%. As pessoas precisam entender isso. Nós não temos nenhuma vacina que é 100% eficaz. Então, sempre haverá um percentual de pessoas que, mesmo imunizadas, por uma questão até individual, que ela não desenvolve anticorpos na quantidade suficiente e em tempo suficiente. Então, existe essa possibilidade. Por isso que a gente sempre orienta, mesmo com duas doses, as medidas de biosegurança precisam continuar. O uso de máscara, distanciamento, higienização das mãos, mesmo para quem tomou duas doses. Agora, os estudos e levantamentos mostram que pessoas que têm comorbidades, os idosos, entre as pessoas que já tomaram as duas doses, tem caído a incidência de Covid? Tem caído, principalmente, Roares, óbito e caso grave. Com esse percentual que a gente tem vacinado, não é possível ver queda de incidência por vacinação ainda na população geral. Onde que a gente vê isso? A gente viu isso em Serrana, no estudo que foi feito, porque lá eles vacinaram mais de 80% da população em um curto espaço de tempo e lá eles observaram não só redução de óbito e de caso grave, mas também redução da transmissão, que é o mundo esperado por todos. É isso que a gente quer. Mas, para isso, a gente precisa ter mais pessoas vacinadas. Agora, quando tem casos como esse que a gente está falando, de pessoas que já foram vacinadas e que pegaram a Covid, isso quer dizer o quê? A vacina não produziu a quantidade suficiente de anticorpos ou pode ser o vírus já com a nova mutação ou mudando o formato na esticulação? Roares, pode ser uma série de fatores. Pode ser uma questão da pessoa, porque ela tomou a vacina, mas o corpo dela não conseguiu produzir. Isso acontece com outras vacinas também. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é essa que você falou, de uma variante que a vacina não responde muito bem. Isso pode acontecer também. Pode ser o prazo, há quanto tempo essa pessoa tomou essas vacinas. Então, tudo isso está sendo estudado e analisado para a gente poder ter essas respostas. A vacina começou, a gente precisa lembrar, é uma vacina nova. Ela começou a ser utilizada no Brasil em janeiro e no mundo em dezembro. Então, é uma vacina que, até o final do ano, a gente vai ter respostas. Por exemplo, de quanto tempo dura, por quanto tempo dura essa proteção. A gente não consegue responder isso ainda, porque tem muito pouco tempo. Os estudos estão sempre realizados. Para a gente encerrar, Flúvia, o que a gente tem certeza é que, se tiver oportunidade, tome a vacina, né? Essa é a certeza que a gente tem hoje. Primeiro, que a vacina é a melhor forma de se controlar e até eliminar uma doença. O ponto é que a gente tem experiências com paralisia infantil e com sarampo. Funciona. O segundo é que as pessoas precisam entender que elas precisam tomar a vacina de acordo com o que está prescrita em bula, que está lá determinado na bula. Se a vacina fala que são duas doses para se ter proteção, a pessoa precisa tomar as duas doses. E de preferência, né? E prioritariamente, dentro do prazo estabelecido. Para que a gente tenha, sim, certeza de que haverá um grande número de pessoas que, pós-vacinação, estarão protegidas, principalmente contra formas graves e óbito. Então, vamos tomar a vacina. Primeira, segunda dose, se tiver na sua data. Vamos buscar proteção. Flúvia, obrigado. Boa tarde para você. Boa tarde para você.